Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio-me e a felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Minha vida é cheia de magia e sorte. Minha vida é cheia de magia e sorte. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição, presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Tentável conhecer Tentável Tentável Tentar Tentável Tentável Vida Tentável Amém. Amém. Amém.